A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? ? 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 Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pode ser, acho que é ali, né? É, a carne Acho que é aqui Tá, o carinho Eu deixei lá O que é? Tá, The pagan É... Tá, o contigo Tá, quem é? Tá, o contigo